Eu gostaria de saber a sua opinião sobre um pedido de prisão em flagrante do deputado por causa da publicação deste vídeo de 19 minutos, citado então pelos ministros do STF. Bom, Evandro, como bem colocou a Rita, o nosso tempo hoje ficou muito exíguo para fazer uma análise técnica do erro grosseiro que foi cometido contra a justiça do Brasil hoje. Então eu vou me ater a considerações um pouco mais genéricas. É muito importante a gente separar essa questão em dois pontos. O que está em juízo aqui não é o caráter desse parlamentar, não é a sua biografia, como fez parecer aquele final patético da argumentação do ministro Alexandre de Moraes falando sobre os dados biográficos, o que o parlamentar fez ou o que ele não fez. Não é o nosso alinhamento ou o nosso desalinhamento a quaisquer ideias desse parlamentar. O que está em julgamento aqui é a Constituição. São as regras para a determinação da prisão. Ou seja, quando que a gente deve privar um cidadão de liberdade, mais especialmente. E se ele for um parlamentar que goza de imunidade material justamente para ter a sua liberdade de expressão respeitada no seu sentido mais amplo. É disso que se trata. É adequar a lei ao caso concreto. Não fazer um juízo sobre o caráter ou sobre a biografia desse ou daquele parlamentar. Então a primeira coisa que a gente tem que separar é o julgamento político do julgamento técnico. E o julgamento técnico, jurídico, deveria caber a uma suprema corte que não fosse tão casuísta e não tivesse tantos dois pesos e duas medidas. Eu poderia citar aí N ocasiões em que a lei de segurança nacional poderia ter sido invocada. E não foi quando, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes disse que o Exército Brasileiro estava colaborando com o genocídio praticado pelo governo federal no enfrentamento da pandemia. Percebam então que nesse caso o ministro do STF conseguiu a proeza de ofender duas instituições inclusive incitando organizações civis, como é o caso do governo federal, contra as forças armadas. E adivinhe só, isso é crime previsto na lei de segurança nacional. Então eu queria retomar só para a gente falar do básico, o que a Constituição fala sobre liberdade de expressão que obviamente não é um direito absoluto. Mas se você reparar na Constituição, inclusive as violações à liberdade de expressão, elas são previstas, as combinações, vamos dizer assim, as consequências dela são reparação. Mas nunca a priori, tanto que não existe censura. É livre, artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. E o artigo 53, caput, ele é muito claro, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. É a tal imunidade parlamentar que eu já comentei. E aí o parágrafo 2º desse artigo diz o seguinte, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. E aí qual que é o pulo do gato que o ministro Alexandre de Moraes e, ao que parece, todo o plenário do Supremo deram para justificar o injustificável, a arbitrariedade? Eles enquadraram a conduta do parlamentar na lei de segurança nacional, num crime inafiançável contra as instituições do Estado. Mas isso é uma tremenda forçação de barra, isso é um atropelo de qualquer regra de processo penal, é um atropelo da Constituição, é um atropelo das prerrogativas dos parlamentares. E, de novo, não se trata de um juízo sobre quem é a pessoa, mas sim como a lei deve se aplicar ao caso concreto e o que o Supremo Tribunal Federal fez hoje é arbitrário e é casuísta.